Muitas vezes, por intuição ou mesmo por sorte, uma ideia de negócio aparece. Mas não basta somente termos boas ideias e capital para investir. O sucesso de uma pequena empresa ou startup depende de uma série de fatores, mas fato é que quanto mais preparado, sobretudo informado, estiver um empreendedor, o sucesso pode ser uma questão de tempo. Em Pato Branco existe um espaço de inovação, tecnologia, conhecimento e network, fomentando o empreendedorismo. O local é chamado de incubadora tecnológica. Nesta última sexta-feira, seis empresas deixaram a incubadora e passam agora a andar sozinhas. Silvia Scariotto, diretora do espaço, explica que para ingressar no projeto, o candidato deve apresentar um plano de negócio. Se aprovado, ainda demonstrará a uma banca pública o seu projeto. A gente realiza três bancas por ano, então a próxima banca será agora em novembro e é quando a gente pega aquelas ideias que se inscreveram para serem selecionadas, essas ideias passam por uma banca avaliadora composta por cinco a sete membros, membros técnicos, membros da sociedade, membros aqui da incubadora, e é eles que vão dizer se essa ideia entra ou não aqui na incubadora. Sendo aprovado, eles ganham o direito de incubar aqui e tem um período de dois anos para desenvolver, no caso, a sua empresa. Cleverson Brandeleiro agora é presidente do Núcleo de Tecnologia da Informação de Pato Branco, mas foi um dos pioneiros da incubadora tecnológica. Para ele, o formato permite ao empreendedor a oportunidade de testar as suas ideias e se desenvolver. A incubadora, ela permite você se experimentar e traz uma bagagem enorme de consultores, especialistas que te auxiliam aí nas suas dúvidas e como você, talvez, se conduzir no mercado de uma maneira mais, vamos supor assim, com menos erros. Pesquisas apontam que de dez empresas que abrem, seis fecham em até cinco anos. Isso porque algumas se dão ao erro por má gestão, seja trabalho burocrático ou mesmo falta de informação. O formato que se tem aqui em Pato Branco no parque tecnológico, através da incubadora de empresas, reduz a margem desse erro. Ideia reforçada pelo secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pato Branco, Gilles Balbinotti. Vai ter aqui empresas consolidadas, como a Limber, como a Viasoft, os representantes estarão aqui, como a Inobran. Então, são empresas que passaram por esse processo, tiveram muita dificuldade e a ideia nossa, junto da incubadora, da gestão da incubadora, das parcerias com o Sebrae, das parcerias com a FIEP, com a nossa equipe da secretaria, é diminuir esse risco de insucesso. Uma das empresas que deixa a incubadora atua na extração de dados de fluidos. A tecnologia criada pela empresa detentora de sete patentes permite enviar diretamente no celular informações em tempo real. Por exemplo, do leite, um dos materiais com maior dificuldade de leitura devido ao grau de complexidade. Um dos sócios da empresa ressalta a importância da troca de informações com outros empreendedores. Aprender com os que já estão incubados, aprender com a mentoria que tem aqui mesmo, de dentro da incubadora. Então, para nós está sendo muito bom esse momento, porque conseguimos sobreviver. Então, nesse meio de tempo, uma pandemia no meio do caminho, acabou com muitas empresas. Para o prefeito de Pato Branco, o momento é de alegria em ver novas empresas se consolidando no mercado e tendo a tecnologia como carro-chefe. Elas estão soltando os passarinhos para voar em alto. Essa piazada começaram, tiveram a chance de ter um espaço por dois anos e agora eles vão voar. Nós temos que aqui inventar, patentear, produzir e vender para o mundo e essa piazada tem essa condição.